Como estão as gêmeas siamesas que vieram da Bahia? As recém-nascidas chegaram na madrugada da última sexta-feira aqui em Goiânia e estão internadas no Hospital Materno Infantil. Acompanhe os detalhes da reportagem de Flávia Moreno. Para a dona de casa Liliane Silva dos Santos, de 35 anos, seria apenas a terceira gravidez. Mas durante o pré-natal, há surpresa para toda a família. Estava grávida de gêmeas siamesas. Foi um sujo muito grande, mas como eu falo sempre, Deus mandou para a gente, então a gente tem que abraçar. As gêmeas siamesas Laura e Laís nasceram na 36ª semana de gestação e pesam 3,7 kg. Elas foram trazidas para Goiânia num avião fretado pelo Sistema Único de Saúde. As irmãs siamesas nasceram unidas pelo abdômen e pela pélvica. Elas compartilham a bexiga, os rins, órgão reprodutor e também os intestinos grosso e delgado. Elas continuam internadas aqui na unidade de cuidados intensivos do Hospital Materno e Infantil e passam bem. Elas não respiram com a ajuda de aparelhos e se alimentam por sonda. A mãe das gêmeas teve que ficar internada, pois perdeu muito sangue durante o parto e teve o útero removido por conta das complicações. Depois de dar à luz, ela conversou com uma equipe do site Andaya. Estou bem, graças a Deus. Graças a essa equipe maravilhosa que me atendeu. Estou bem. Liliane já recebeu alta e passa bem. A mãe, ela está muito tranquila. Ela já sabia que se tratava. Ela tem uma boa aceitação, a situação. Doutor Zacarias Calil está aqui com a gente de novo. Quando o assunto é siames, ele sempre está fazendo um trabalho muito bonito. Já são quantos casos? Boa tarde para o senhor primeiro. Boa tarde, boa tarde para o senhor, boa tarde a todos. Esse é o 40 casos já. É hoje, assim, que nós avaliamos, né? Nem todos chegaram à condição de cirurgia. Lembrando que tudo começou no ano de? 1999. 1999 com Larissa Lohanen. Larissa Lohanen é a primeira cirurgia no ano 2000. Você lembra? Demais. Você estava em primeira mão da nossa história. Aliás, uma das melhores reportagens que eu fiz na vida. Agora, doutor Zacarias, como é que está a situação dessas crianças aí, hein? Olha, esse aí vai ser o 19º caso, né? Então, eu vim agora do hospital, mas você já deram a notícia em primeira mão, que eu nem sabia no resultado dos exames. Mas, é uma cirurgia que pode ser perfeitamente viável, mas não agora, né? Nós temos que aguardar aí. Quando? Pelo menos um ano, né? Um ano. É porque elas não têm aquela pele suficiente. É aquele protocolo nosso, né? De colocar os expansores, criar a pele para que a gente possa fazer o fechamento do abdômen e da bacia. Então, Zacarias, o fato de estarem grudadas pelo abdômen, isso oferece um risco maior? Se não me falha a memória, é a mesma situação daqueles gêmeos Israel e Levi? Exatamente, a mesma coisa. Inclusive, eu estava conversando agora com a equipe lá da pediatria, e no sábado eu fiz um desenho anatômico de como o Israel e Levi estavam unidos, né? A parte intestinal, a parte urinária, a bexiga, a genitária. Aí eu falei para ela, ó, nem precisar fazer ultrassom, né? Porque as imagens são essas, realmente foi comprovado. O que é que tem como? Elas têm em comum a bexiga, parte do intestino delgado, o intestino grosso e a genitália, embaixo, né? É tudo ali, a pelve, né? Que é o osso da bacia, chama ischio. Por isso que elas são chamadas isquiópagas. Elas têm quatro pernas. No caso da Larissa Lohan, também eram isquiópagas, só que elas tinham três pernas. Entendeu? Quer dizer, esse caso é um pouco mais complexo, né? Porque tem outras má-formações na parte baixa ali envolvidas. Então, Zacarias, explica melhor para os nossos telespectadores. Agora o processo é longo, porque requer aquela questão dos expansores de pele. Exato. Elas vão permanecer aqui? A mãe vem também? Porque a mãe continua na Bahia. Ela teve uma complicação no pós-parto, então, imediato, então ela teve que fazer a retirada do útero, por causa do sangramento. E aí nós temos agora que preparar, deixar elas bem mais estáveis, porque elas estão alimentando ainda por sonda, né? Então elas vão ganhar peso, acho que no máximo 30 dias. Se estiver tudo bem, elas podem retornar, mas é muito longe, né? E eles têm problema também, porque são pessoas humildes, né? Não têm condição de ficar indo e voltando. Então, a OVG já disponibilizou a casa lá para que elas possam ficar. E com isso é pertinho do hospital, né? Eu preferia que elas ficassem em Goiânia, né? Porque tem vários colegas nossos que podem avaliar com mais calma. E depois a gente partir logo para os procedimentos, por volta de seis a oito meses de idade. Vamos acompanhar tudo de perto. Parabéns para o senhor, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, né? E estou cumprindo a grande promessa, você lembra que você falou assim, ó, o dia que você estiver em Brasília, se tiver um caso, você vai abandonar. Eu falei, não, estou de volta. Está de volta, e eu tenho certeza que o senhor vai fazer um belo trabalho, vamos fazer essa separação desses meninos aí, e eles vão, com muita saúde, continuar a vida deles. Meninas, né? Exatamente, você vê, o exemplo é o Israel e Levi, né? Hoje são dois garotos, estão muito bem lá em Fortaleza. Até eu pedir o contato, as famílias já estão conversando, né? Mostra a imagem, que é bom, né? Exatamente. Você tem tudo aí. Importante a troca de informação, né? Exato. Rosa Carias, um grande abraço, obrigada.